Minuto do Tênis Oi, meu nome é Gabriela, não, eu tenho 12 anos. Não é difícil notar o jeitinho bem tímido de Gabriela. A menina de 12 anos é de poucas palavras, mas em quadra mostra entrosamento com o tênis. Os pais também praticam o esporte, o que ajuda a explicar porque há dois anos ela tem um verdadeiro fascínio pelo saibre. Meu irmão fazia aula e ele jogava com o meu pai. Aí eu vi um jogo deles e gostei, comecei a fazer aula. Aprimorar a qualidade do jogo faz parte do desenvolvimento dos atletas. Gabriela admite que é jogar, mas sem deixar de ver o tênis como uma prática prazerosa. Só como hobby, só participar de torneios internos e prazer. Minuto do Tênis Minuto do Tênis